Cadê o piso, hein, Carlos? Ele é riqueza, sua novidade Cadê, boy? Eu não ouvi mais novidade Todo mundo já sabe Que você já amava todo Que você já me levou A banca sozinha, baby Todo mundo já sabe Que você já me abandonou Toda a fama quando acabou Deus não é pra trás Tu é meu pai, verdadeiro Devolveu-me tudo o que perdi Naquele tempo Como já estuvei Você também veio Poucos a pôs, tamo a seguir Não quero mal Não é novidade Não é novidade Quem me deixou na lava Todo mundo sabe Não é novidade Não é novidade É quem me deixou na merda Todo mundo sabe Vira o pé do chão Vai embora, baby No meu coração Não tem mais espaço Para ti Ah, para ti Cara sem vergonha De joelhos no chão Pedindo perdão no coração Sem paixão Ah, sem paixão Mesmo ele Deus não é pra trás Tu é meu pai, verdadeiro Devolveu-me tudo o que perdi Naquele tempo Como já estuvei Você também veio Poucos a pôs, tamo a seguir Não quero mais Não é novidade Não é novidade Quem me deixou na lava Todo mundo sabe Não é novidade É quem me deixou na merda Todo mundo sabe Não é novidade Não é novidade É quem me deixou na lava Que me deixou na merda Na uendo vida de Na uendo vida de Que me deixou na lama Todo mundo sabe Na uendo vida de Na uendo vida de Que me deixou na merda Todo mundo sabe Na uendo vida de Na uendo vida de Que me deixou na lama Todo mundo sabe Na uendo vida de Na uendo vida de Que me deixou na merda Todo mundo sabe Eric News Son of Dutch Transcrição e Legendas Pedro Negri